oi deus que eu ouviu minha espécie de unir vocês todos aqui assim a cidade inteira vai ouvir o que eu tenho pra dizer e vai tomar suas decisões essa aí que se diz minha irmã tá ofendendo a moral e bom costume dessa cidade desde que chegou aqui porque se faz passar por santa mas não passa de uma pecadora o que é que você tá dizendo não tô só dizendo não eu posso provar que essa é quem gassi e das marrompeiras finalmente a gente chegou onde eu queria não me olhando desse jeito porque não ouviram que eu disse pois então vou repetir essa aí que se diz minha irmã é conhecida em são paulo com mandamento inete e é dona da mansão de gianópolis que tem esse nome pomposo mas não passa de um rendezvous um bordel e a desincha a vida da leonora com aquela cara de sonsa adota o nome de cheila e se dá o desfruto de atender os homens mas será possível que a gente vai deixar ela repetir essa montoura de sandiço e não fazer nada se ninguém aqui vai ter coragem de fazer essa esse bacalhau seco despeitado calar essa boca eu vou ter que peraí carmosina tu não vai fazer nada eu não quero que ninguém faça alguma coisa por enquanto tento ela falar vamos perpétua falha o que 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 acontecerá te perdeu a falha coragem o que que foi o que que foi Eu não sei que é mesmo que eu continue? Vamos lá, mulher. Eu tô mandando. Eita, quenga assim. Sempre foi. Nem menina, quando foi expulsa dessa idade, pelo velho Zé esteve, meu pai. E continuou quenga a vida inteira. Não precisava aí que nem uma idiota, não. Por vocação. E vocês todos se deixarem gambelar pelo cinismo dela... a ponto de querer entronizar essa cafetina... aqui no altar da Santa Padroeira. Mas eu não tô aqui jogando conversa fora, não. Vim aqui fazer uma denúncia e tenho como provar minhas denúncias. Vou mostrar pra... Tava... Tava tudo aqui. Foi um levantamento sobre a vida de Tieta... que o Arturismo mandou fazer lá em São Paulo. Foi ele. Foi ele quem descobriu. Eu não posso provar nada agora, mas... Se vocês quiserem mandar fazer uma investigação em São Paulo... podem mandar fazer, que eu pago. Eu pago! Eu quero que um raio de vinho me caia na cabeça! Eu tô mentindo! Acredite na minha palavra! Tieta, quenga assim! O que é que você tá ignorando com cara de jumento no pasto? Vamo, vamo! Vamo! Diga alguma coisa! É isso mesmo! Diga alguma coisa! Vocês ouviram o que perpétua tinha pra falar. Viram também que Santana escreve certo por linhas tortas. Agora me respondam. O que vocês acham disso? Acredito em tudo que ela disse? Sim ou não? O senhor padre, que é uma pessoa tão sensata, acha o quê? Bom, eu... Eu acho que nós não temos outra saída, Tieta, porque... Ah... Vamos ter que internar a perpétua. Agora ela endoidou de vez. É isso mesmo! O tribovô ficou doido. Afrouxou os parafusos da cachola. Bateu todos os pinos do pensamento. Traz louco. Tá completamente lelé. Vaiô! Deve ser aquela doença de... Deusenheimer. Arteriosclerose galopante. É doida de pedra. Vinte anos se passaram e o povo dessa cidade continua o mesmo! Hipócritas! É isso mesmo que vocês são? Quem garante que o que ela disse não é verdade? Mas nós sabemos que não é. Não, sabemos só não. Nós temos absoluta certeza. Mandar investigar pra quê? Dona Tieta é uma santa. E esse assunto tá encerrado de vez. É! Eu mato essa quenga com minhas próprias mãos! Música 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 Música